Estamos aqui na casa da Dona Zumira, tudo bom? Como é que você tá minha amiga? Eu tô bem Saudade de você? Você tá bem? Tô Aqui você tá emocionada, mulher O que que foi? Conta pro povo aí o que que aconteceu Através dos nossos vídeos aí, graças a vocês Conseguimos o psiquiatra, graças a Deus Conseguimos o encaminhamento pra medicação de alto custo também A medicação custava quanto? A medicação, um amigo do Nathan trazia pra gente A preço de custo, mas mesmo assim ainda ficava muito alto Porque era de 900 a 1.200 reais que a gente gastava por mês Consegui lá no alto custo, a doutora encaminhou a gente pro alto custo Já consegui, já peguei as medicações Agora eu vou continuar pegando todo mês Graças a Deus e aos vídeos, né? Aos vídeos e a vocês também, né? E a fé delas moveu montanhas, né? A fé delas fez com que isso tudo acontecesse O filho dela era desacreditado Falavam que ele ia virar um vegetal e que nunca mais ele ia acordar ali, ia ficar na cama E depois de muita oração, de muita fé, de muita luta dessas duas guerreiras Ele conseguiu contrariar todas as probabilidades aí, médica Tudo E tá de volta pra casa dele agora saudável E isso é comprovado por exames Os exames, as ressonâncias A ressonância que o Nathan fez, as primeiras ressonâncias Para as últimas ressonâncias É assim, a médica mesmo falou pra mim É um milagre Foi um milagre O rapaz do gás passando ali, mas não tem problema Pode continuar E assim, foi um milagre E eu creio muito que Por intercessão, eu sou católica Eu creio na intercessão de Nossa Senhora Né? E de Deus E todo mundo que fez parte dessa luta da gente Corrente de orações Corrente de oração Desde a menina da higienização Aos médicos, todos, né? Que participaram Que fizeram Fizeram, assim, esse caminho Da gente ficar um pouquinho mais leve Eu sou muito grata Muito grata a Deus A Nossa Senhora e a todos A todos que fizeram E agora vocês Por si só Isso aqui já seria uma grande vitória, né? Sim, sim Conseguiu o psiquiatra pra ela Conseguiu o remédio pro filho dela Que é alto custo Então aqui ele já vai continuar o tratamento Mas vocês foram além Vocês abriram o coração E abraçaram essa causa também A gente conseguiu bater a meta da vaquinha E agora a dona Zumira Vai poder assistir o corinthia dela Na televisão Que essa televisão hoje em dia, pessoal Ela é queimada, né? Até ela é queimada, né? Ela só escuta áudio E agora ela vai poder aqui assistir o corinthias de novo Eu vou ver o meu corinthia Então hoje nós vamos começar A usar esse dinheiro da vaquinha E nós vamos começar a mudar a vida delas Duas coisas que a gente vai fazer É comprar essa TV Em primeiro lugar Pra dona Zumira poder voltar Ver o corinthia dela E em segundo Nós vamos reabrir o comércio delas Pra com dinheiro Ela continuar o tratamento do filho dela Então ela vai trabalhar Tudo que ela pediu É voltar a trabalhar Então a gente vai comprar diversas mercadorias aqui Pro restaurante dela E ela vai trabalhar Podendo assim Continuar esse tratamento do Natal Que é muito difícil, né? Vai ser uma... Ainda tá no início É um trajeto muito longo, né? É um trajeto longo Mas com fé em Deus A vitória é certa Seu filho teve meningite e... E uma encefalite autoimune A meningite desencadeou a encefalite autoimune Então eu não sei qual que é a sua guerra Qual que é a luta que você enfrenta nesse momento Mas nunca perca a fé Você vê aqui um caso que o médico desacreditava dela Falava que ele ia virar um vegetal E não foi isso Graças a fé, as orações, a persistência, a luta Elas conseguiram Então não sei qual que é a sua batalha Mas não desista Você apegue a Deus E vai em frente que eu tenho certeza Que você também vai vencer a sua batalha, certo? Agora nós vamos lá comprar então Primeiro a nossa televisão Vamos lá pra vocês escolherem uma TV nova Pra assistir o Corinthians? Vamos Bora Olha aí, ó TV é o que não falta aqui Ela se quer assistir o jogo do Corinthians, moça Tem alguma que passa o jogo do Corinthians aí? Passa todos Todos? Oh, Deus do céu Pode escolher aí Qual que você quer ir? Eu quero a mais barata A mais barata? É Eu quero que só... Todas passam joga mesmo, né? Todas passam joga Eu vi na cara do jogador e do técnico Pra quem tá com uma TV que não funciona Só passa o áudio, né? Então vamos lá Então vamos lá É E a corintiana E a corintiana E a corintiana Eita, a corintiana É Pra ver melhor a sua jogadora também Pra ver melhor a sua jogadora também Mas não Vai botar ela na mão Porque eu comprei uma da Ocê Não durou muito Ela já... Não, mas a 43 eu tenho A mais em conta, qual que é? Vamos lá Eu vou roubar essa E aí, você agora não acorda? Chegamos Agora é o cantão hino do Corinthians Você sabe o cantão? Tanteão dos campeões Aí sim, hein? Olha lá Mais fanático que a gente, né? Mais fanático que nós Meu Deus do céu Então vamos lá Vamos fechar a compra, moça Bora Vendedora super simpática Que vai dar um desconto bom agora, hein? Ô papai Pessoal de... Pó aqui Pessoal de Itacau Pessoal de Itacau Vai vir preso Comprar pra você Vem, Priscila, hein? Depois você traz uma cocada pra ela Tá Vocês foram o anjo Que Deus mandou do céu pra mim Ô meu Deus Tiago e você Tiago porque fez você me achar Verdade Através do vídeo do outro menino, Miguel O rapaz filmou ela vendendo cocada lá A gente viu ela A gente viu e foi atrás Aí você vê a importância de filmar, né? Com certeza Dois casos Dois casos que eu conheci através de vídeo Foi ela Que eu vi o vídeo dela e fui atrás dela E o outro rapaz lá também O Wagner Que cuida do filho dele sozinho na rua Que ele vai dormir todo dia em hotel Eu vi através de um vídeo também E consegui atrás da história dele Então pra vocês verem Tem muita gente que é contra filmar Ah, vai fazer o bem e não filma Mas através da filmagem A gente consegue ajudar mais pessoas Através da filmagem vocês conhecem a história A gente consegue proporcionar mais coisas Igual tá acontecendo aqui agora Através da filmagem Ela conseguiu pegar Conseguiu o cigarro do meu filho Conseguiu o remédio Remédio É muitas portas que se abrem, pessoal É muitas portas que se abrem Tá certo que tem muita gente Que faz pra aparecer mesmo Que faz Mas não é o nosso caso Nosso caso realmente É pra ajudar E também Multiplicar essa ajuda, né? Porque sozinho Eu conseguiria só ajudar ali naquele momento As focadinhas dela Dar uma máquina de costura E acabou Mas através de vocês Eu consegui mais hoje Então eu sou muito grato por isso Que dia que o bolígio vai jogar agora? Hoje Que hora? Sete horas da noite Com um atleta mineiro Então ela já vai levar a TV pra casa Vai assistir na TV nova lá Aí sim Qualquer problema Pode chamar ela aí, que ela resolve Estão felizes? Verdade? Me dá um abraço aqui, então Aê! Um sonho realizado Mais um sonho realizado graças a vocês, pessoal Um beijo, um abraço, até a próxima Tchau!